e tem derrotas que doem e tem derrotas que elas não tem explicação fala galera do YouTube beleza eu sou João e esse é o canal João Bahia o canal de torcedor para torcedor rapaz toda vez que o Bahia perde é um caminhão carregado de problema para a gente mas eu peço que você seja legal e deixa aí o seu like inscreva comente compartilhe mande nos grupos e me ajude faltam 200 inscritos em três dias será que a gente consegue bater a meta dos 21 mil conto com vocês o clássico está chegando mas a gente precisa conversar sobre a fala de Renato Paiva não vou colocar a entrevista novamente aqui a gente já fez isso no pós-jogo e se você quiser ver o pós-jogo você tem um card aqui você vai lá e se liga e vê o nosso pós-jogo eu e Rafael Seixas falando a respeito dessa derrota é uma derrota doída porque não se espera menos do que um triunfo em um campeonato onde o nível técnico não é essas Coca-Cola toda é uma derrota doída porque a gente espera que o Bahia jogue contra o recém promovido Jacobinense de uma maneira que ele não vá ter riscos e vá vencer a partida de maneira calma e tranquila é de se ligar o alerta porque o português embora eu tenha colocado um emojizinho bonequinho porque lembra muito mas o português ele teve erros de avaliação e o seu time teve erros de postura dá para enxergar que a priori ele não enxerga Marco Antônio como um cara que possa jogar centralizado e por isso a insistência com Daniel deu para enxergar que Diego Rosa honrou as cores que a camisa e aí eu trago para vocês o Scott de Diego Rosa feito pela excelente página que eu sigo que a ele ele conseguiu fazer um jogo muito forte ontem sendo um dos melhores em campo ele acertou 76 em 78 passes deu três assistências para finalização acertou três cruzamentos em cinco ganhou ganhou fez um desarme duas rebatidas uma interceptação acertou um em três lançamentos e foi e deu uma finalização errada e foi foi o jogador com mais posse de bola do time um dos melhores em campo segundo a futstats eu coloco também o jovem Rian que fez uma partida extremamente sólida mas é Diego Rosa ontem no meio campo do Bahia carregou jumento e aí vide Muguin e Daniel jogando como armadores Muguin armando pela esquerda Daniel armando pela direita dando suporte a Caio Vidal e Jacaré respectivamente fazendo uma dobra hora de dois homens com é Caio Vidal e Daniel com com Cicinho passando ora na esquerda Jacaré com Muguin com Rian passando e o Bahia criou algumas boas chances um chute de Daniel que ele jogou por cima de esquerda a um chute de Averaldo que a bola subiu e uma chance de Caio Vidal também que foi desperdiçada mas era pouco essa dobra e esse triplete muitas vezes pelos lados ele funciona quando você tem um jogador que é efetivo e que ele consiga fazer as coisas da melhor maneira Muguin não é meia armador Muguin é homem de saída Muguin é box to box Muguin é um cara que ele vai fazer essa jogada funcionar da melhor maneira possível de lado do outro volante dando a bola para um ponta ou para um meia centralizado pifando uma bola para o atacante chutando de média distância funcionou assim muito bem ano passado não vou me ater a Caio Vidal e Jacaré porque a gente sabe que o nível técnico de ambos é muito abaixo mas eu vou trabalhar com a fala do Mister que justifica Miqueias e justifica a falta de Verón e de Marco Antônio como jogadores que não se encaixam na estratégia de jogo proposta por ele para aquela partida infelizmente o box to box de Verón não é e não convenceu o Mister suficientemente para botar ele em campo infelizmente a pouca efetividade de Marco Antônio entra também pela mesma Seara eu posso celebrar a entrada de Everton fazendo o mesmo papel que fez Goulart contra Jacuipense com dois homens agudos dentro da área Everaldo inclusive criou uma chance para Everton finalizar que não houve sucesso os extremos do Bahia ontem fizeram papel de pombos ciscadores Gabriel muito pouco efetivo no contra um que não conseguiu fazer o corredor pelo lado esquerdo ser útil junto com Chaves fazendo essa dobra e Mugni quando foi substituído por Everton foi justamente porque já não estava dando valia de ir fazer essa dobra Mugni se doa muito mas ontem eu posso destacar negativamente que não teve tamanha doação eu tenho Daniel que é soberano em campo como a 10 que lhe cabe e que lhe faz bem mas Daniel é feijão com arroz Daniel é coadjuvante existe a necessidade de termos um 10 protagonista e a falta de ambição não mas a falta de conhecimento de Paiva não deixou ele tirar o Daniel e colocar o Verón mesmo que Verón seja um menino mas você ganha em bola parada você ganha em visão de jogo e você ganha em chute de média distância ah João Verón é a solução dos problemas? Não mas até chegarem os jogadores que ele diz que vão chegar e sim o Bahia tem na alça de mira mais um volante tem um ponta e um atacante e um meia segundo o Rafael Seixas disse ontem em live e a gente vai ter que jogar com isso aí eu entendo que a fala de Paiva quando ele avalia a derrota e enaltece a sua defesa que falha quando ele substitui um lateral de origem por um volante improvisado ao invés de botar um outro lateral de origem para compor a linha você termina tomando um gol numa bola que sai de um lado para as costas do seu volante que deveria estar no lateral ele não cobre a bola cruzada corta a área e o cara bota para trás bate a pênalti erro posicional Paiva precisa corrigir isso para além das mazelas ofensivas porque Goulart não vai fazer gol todo jogo Everaldo já está pressionado porque Everaldo de 5 jogos na temporada jogou três um deles entrando ao decorrer dos jogos e não conseguiu fazer gols e sim a torcida anseia pelo resultado positivo e anseia que os jogadores consigam lograr êxito na frente da baliza complica porque a fala de Paiva mais uma vez extremamente educado mais uma vez cirúrgico mas começa a mostrar um pouco do que a gente já ouviu falar do Paiva impaciente meio que arisco porque ele disse ah o torcedor não conhece o que faz os treinamentos no dia a dia e acha que tem que opinar negão a gente paga seu salário então segura você não gosta de perder e você em três jogos me iludiu dizendo que queria ganhar, ganhar e ganhar eu ontem sentado em minha casa não tive uma experiência de triunfo e de diversão ao ver minha equipe jogar ou seja eu não me diverti enquanto adepto do futebol do meu time ainda assim há de se dizer que há tempo para outras coisas e há de se dizer que tudo vai dar certo e tudo necessita dar certo mas é necessário corrigir é necessário que os extremos não se esquentem tanto é necessário que os meias chutem é necessário que os laterais apoiem e cruzem com efetividade é necessário que os homens de área façam gol para além disso estamos na temporada com 3 barra 2 três triunfos e duas derrotas e é necessário melhorar deixa aí o seu like eu espero que você tenha gostado uma reflexão sobre a fala do Paiva eu acho que é válida eu acho que a gente precisa sim avaliar o momento temos um clássico chegando e a gente vai falar bastante desse clássico a partir de agora eu conto com o seu acesso tamo junto a gente se vê mais tarde com um vídeo novo um barabai e aí eu fui tchau, tchau